a mão meu Deus cara como que o cara tem uma mira dessa mano com AK-47 viado essa arma ruim mano caralho 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 meu Deus e o que foi nossa só foi bem aqui tanto mesmo Martinho a nossa nossa tem que configura tem que mexer em tudo na real né olha aí graça e olha acham que vai matar pulando que pariu foi humilhado viu eu fui humilhado e agora é foi de boca nele lá ele caralho que foi humilhado falou